É o melhor lugar ali, ó O ruim é que aqui a gente não consegue ver nada de lá Aqui a gente não consegue ver nada de lá, mas conversa o que é tudo aqui Não entendi A gente não consegue ver nada pra lá, mas conversa o que é tudo aqui Olha ali, já tá entupido, nem dá pra falar E o ganharô com artes 10-10 Tá entupido Tá entupido Tá entupido Não, não, não. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.